Nesta questão o tema abordado é missão. O que é missão? Missão é uma das etapas do processo de planejamento estratégico. E o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é um processo gerencial que busca a formulação de metas e objetivos de uma organização e as ações necessárias para alcançá-los, considerando um panorama de longo prazo. Vamos para o enunciado. Uma das etapas envolvidas no desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico das organizações é a identificação da sua razão de ser, expressando com clareza por que ela existe e o que faz. O que corresponde à alternativa correta, alternativa E. Corresponde à sua missão, que reflete a essência da organização. Então veja como ficou bem claro aqui no enunciado e na alternativa E, o conceito de missão. Vamos reforçar apenas. A missão significa estabelecer a razão de existência da organização, portanto o porquê da sua existência, qual o seu negócio, o que ela faz e de que forma atua nesse negócio, como faz. A missão da organização precisa descrever a atividade fim ou essencial da área, ser simples, curta e clara, ser um desafio à organização, ser consenso entre os dirigentes da organização e ser um compromisso de todos. A definição da missão serve, portanto, para que todos os integrantes tenham a mesma percepção do significado e da finalidade da organização. Ela deve ser redigida após ampla discussão em todos os níveis da empresa ou setor. Tranquilo até aqui? Quanto às alternativas A, B, C e D, elas são interessantes. Na verdade, elas têm no próprio corpo o que é e o que significa. Então, vamos só reforçar isso. Na alternativa A, você tem o conceito de indicadores. Para que servem indicadores? Eles são utilizados para medir o desempenho da organização. Na B, você tem o conceito de cenário. Cenário referencial é o cenário que está ao redor da instituição e que orienta as decisões que levam ao futuro da organização. Na letra C, você tem o conceito de benchmarking. O que é benchmarking? É observar e, dentro do possível, introduzir na instituição as normas, os processos, as estratégias desenvolvidas pela instituição que lidera um determinado setor. Veja como é isso que está escrito aqui. Benchmarking ou entidade e modelo considerada na construção das metas. Por último, um conceito ligado à qualidade. Paradigma de qualidade a ser considerado na avaliação dos seus integrantes é o que? É o conceito de modelo. É o conceito de valores que a instituição vai ter que praticar. Bons estudos. Até uma próxima questão.